Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa Comissão Permanente. Hoje mais uma emissão especial, especial porque estamos na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, na cidade de Felgueiras, para realizarmos o nosso programa. Temos connosco a Presidente da Escola, a Dra. Pavela Gamboa, com a qual vamos agora pegar algumas impressões. Dra. Muito bom dia, muito obrigado por nos ter recebido aqui neste espaço. Vamos aproveitar para falar um bocadinho sobre o funcionamento desta instituição, uma instituição que já está aqui em Felgueiras há alguns anos, agora pode reavivar-nos a memória. Quando é que vieram aqui para Felgueiras esta escola? A escola tem 22 anos. A escola criada na Risa, não é? Exatamente, veio para cá em 1999, estejámos exatamente os 22 anos em novembro e tivemos o prazer e a honra de ter cá o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor, que aliás é a terceira vez que nos vem visitar, portanto é um reconhecimento grande da nossa escola e do nosso projeto aqui para o território, para o município e, portanto, temos estado a crescer sustentadamente, desde 1999, porque tínhamos um curso e 13 alunos, agora temos cerca de 1800 e temos sete mestrados, sete licenciaturas e sete cursos técnicos superiores profissionais. E é uma escola com dimensão e importância no contexto do Instituto Politécnico do Porto? Exatamente, portanto, nós neste momento somos a quinta escola, quer em antiguidade, quer em dimensão, o número de alunos, das oito escolas do Politécnico do Porto. Como é que foi o início deste ano relativo? Foram preenchidas todas as vagas que foram abertas para os novos alunos. Nos últimos dois anos preenchemos totalmente as vagas na primeira fase, este ano deixámos só meia dúzia de vagas num curso na primeira fase, mas depois, naturalmente, nas fases seguintes preenchemos totalmente as vagas e, como eu disse, temos crescido todos os anos em número de alunos, em todo o tipo de cursos, quer licenciaturas, quer muitos mestrados, quer testes. Uma das questões recorrentes quando se fala sobre esta escola é a questão das instalações. Há muito que se fala da necessidade de serem criados espaços novos, mais funcionais, mais capazes de corresponder às necessidades deste estabelecimento de ensino. O que é que se pode dizer em congresso sobre isso? Quando é que vamos ter, finalmente, a ampliação e as novas instalações que são desejadas há tantos anos? Como sabem, é, de facto, uma luta muito grande que estamos a ter há muitos anos, como acabou de referir. Necessitamos da nossa dignidade em termos de instalações, com um projeto tão importante para o município, para o território e reconhecido, inclusive, como eu disse há pouco, pelo próprio Ministério, pelo Sr. Ministro. Em termos de novidades, o que é que eu posso acrescentar é que temos, neste momento, o projeto de arquitetura e especialidades na Câmara, à espera de licenciamento, e temos já o concurso todo preparado por parte do Politécnico do Porto para sair em janeiro, para a dedicação da obra, assim que, de facto, também esteja o licenciamento terminado. Já com a alimentação financeira, portanto, já tinha disponível. Exatamente. Vamos a falar de um investimento de que ordem? No total de cerca de 8 milhões de euros, mas será feito em duas fases. Doutora, estamos aqui num espaço que, tanto quanto sei, era a antiga cozinha desta casa, que é uma casa rural, apesar de estarmos na cidade de Fargueiras, é uma casa de características rurais. É também um espaço especial. É um espaço especial. Aliás, a escola toda é um espaço especial aqui neste edifício principal. A cozinha, como estava a falar, nós, quando fizemos as obras de requalificação deste edifício, que era a casa da Quinta do Corral, quisemos preservar exatamente tudo o que tinha a ver com o seu passado. O átrio, que também conhecem, também foi feito de forma que mantivesse o que era o estilo e o que era a casa da Quinta do Corral. E, pronto, é significativo do ponto de vista de mantermos essas linhas arquitetónicas a história aqui da casa e também falo sempre na questão dos ludinistas, não é? Ter escrito aqui a morgadinha dos canaviais. Portanto, inclusive, até se diz que se inspirou aqui na morgada da casa da Quinta para isso. Doutora, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. É também um gosto nosso estarmos aqui nesta escola. Muito obrigado. Com certeza haverá mais oportunidades para voltarmos aqui e falarmos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Posto isto, vamos entrar no nosso habitual profil do programa, o programa no qual nós, obviamente, tratamos alguns dos assuntos que estão na ordem do dia no nosso Conselho de Salgueiras. Vamos recordar que o primeiro tema, indicado pela direcção do jornal, era, habitualmente, o tema que abre cada uma das edições da nossa Comissão Permanente, tem a ver com a necessidade de avaliarmos, analisarmos e discutirmos aqui o ponto de situação relativamente à construção da chamada variante de cabeça-porca, um processo antigo que tarda em arrancar. Vamos, com o nosso painel, avaliar este caso. O segundo tema é o tema que o nosso painel indica. Hoje cabe ao Leonel Costa fazer a indicação do tema. Leonel, bom dia. Mais uma vez, obrigado pela tua participação. De resto, como os demais elementos do painel, qual é o tema que nos traz aqui hoje para discussão mais à frente na nossa Comissão Permanente? Na semana passada já tinha antecipado. É o tema da exploração de lítio em Salgueiras. Muito bem. Vamos, então, iniciar a discussão deste, não deste tema, mas do primeiro tema, o tema que tem a ver com a construção, a necessidade de construção da variante, da chamada variante de cabeça-porca. Recordo que este é um processo antigo, um processo que remonta aos anos 90, quando a então Câmara Municipal de Felgueiras, presidida por Fátima Felgueiras, outurgou um protocolo com a Administração Central, com o Governo, que previa a desclassificação da Estrada Nacional 207, que é a estrada que liga Faf Felgueiras, e como contrapartida, o Governo comprometia-se a construir uma variante, ligando a atual rotunda, conhecida como rotunda, da Casa do Diabo, que, por seu turno, dá ligação também à autostrada, à UOLS, à zona industrial de cabeça-porca, já então uma zona industrial importante, no Conselho de Felgueiras, uma das mais importantes. Desde então, o processo tem tido avanços, tem tido recursos, portanto, nos anos 90 foi celebrado o acordo. Alguns anos depois houve uma mudança em termos da presença do Executivo, com a assunção de responsabilidade da presença de Inácio Ribeiro, pelo PSD, Inácio Ribeiro, que chegou, de resto, a ameaçar, a avançar com o processo em tribunal, alegando o incumprimento por parte do Governo, o Governo que tinha, de resto, comprometido, de acordo com o protocolo celebrado com a Câmara, tinha comprometido a avançar com a construção daquela importante infraestrutura, uma infraestrutura, há muitos anos, reclamada, nomeadamente pelos empresários que exercem a sua atividade na zona de Cabeça de Porca. Anos depois, com a assunção de responsabilidades com a vitória de Nuno Fonseca, em 2017, assumiu a presença de Câmara, assumiu também uma estratégia diferente na condução deste dossiê, celebrou um acordo com o Governo que previa, fundamentalmente, que o Governo assumisse parte dos encargos da construção da infraestrutura, assumisse, de resto, na totalidade, os encargos da construção da infraestrutura, e à Câmara Municipal de Falgueiras caberia à assunção das responsabilidades no que tem a ver com os encargos de aquisição e eventual expropriação de terrenos para a construção daquela variante, a variante de Cabeça de Porca. Em 2018, novembro de 2018, o então Ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, esteve em Falgueiras, com pompa e circunstância, numa, de resto, nas instalações de uma unidade industrial em Cabeça de Porca, foi celebrado um acordo, um protocolo com a Câmara Municipal de Falgueiras, já com Nuno Fonseca, e que previa, fundamentalmente, a construção daquela infraestrutura, previa, de resto, também já, dotação financeira, cabendo à Câmara Municipal, assumir o processo de negociação e aquisição dos terrenos necessários à construção. No fim desse acordo, avançou-se para a execução do projeto, o projeto, obviamente, de engenharia para a concretização, para a realização da obra. Tanto quanto se sabe, o projeto não está ainda concluído, portanto, três anos depois, o projeto não está ainda concluído. Sabe-se também, entretanto, que foi dispensada a consulta ambiental relativamente a esse empreendimento, que foi, de resto, uma boa notícia, porque, não havendo consulta ambiental, obviamente, que se agiliza o processo, que se acelera o processo, podendo-se avançar, logo que haja, efetivamente, a conclusão do projeto, podendo-se avançar para o lançamento do concurso público, para, obviamente, a adjudicação da empreitada. Soube-se também, entretanto, que o plano de recuperação e resiliência afetaria uma verba suficiente para suportar os encargos da obra, o que, a partir da Libertaria, a Câmara Municipal do ONU, desses encargos, não é, não é, não é, os encargos relativos à aquisição de terrenos. Esta semana, o Expresso Felgueiras pediu esclarecimentos à Câmara Municipal de Felgueiras, procuramos saber, junto do município, qual é, efetivamente, o ponto da situação. Fizemos perguntas, em concreto, sobre aquilo que está, neste momento, a acontecer, se há ou não projeto, se há ou não garantias de dotação financeira, e se, havendo as duas situações, para quando é que está previsto o início, neste caso, previsto o lançamento de concurso. Infelizmente, da Câmara de Felgueiras, não obtivemos resposta às questões formuladas pelo Expresso de Felgueiras. Posto isto, e peço desculpa pela longa exposição, mas creio que foi necessário fazê-lo para contextualizar as pessoas relativamente a este longo dossiê, Lionel, hoje, capta-te ser o primeiro a responder, porque é o momento que estás em destaque, porque foste, capta-te, de indicar o segundo tema do programa. Este é, de facto, um longo folhetinho, uma longa telenovela. Eu, na sugestão que vos dei, quando discutíamos previamente o tema, eu dizia que esta variante de cabeça de porca, começa já a desenhar-se aqui como uma espécie de IC35 de Felgueiras. A processa é um pouco mais recente, mas há muitos anos que se fala da variante de cabeça de porca, e quando se julgava, em 2018, que finalmente o problema estava desbloqueado, três anos depois não saiu sequer ainda do papel. Certo, e tu introduziste muito bem o tema, desde os anos 90, que este assunto é falado e foi uma promessa do Governo Central Socialista ao Governo Central Socialista de então, promessa que até hoje ainda não vimos executada, isto por causa da desclassificação das estradas nacionais, e eu acho até, embora que não tinha intervenção política e não tenho conhecimento desse protocolo, penso que também previa a construturação também da variante para a lixa, para a lixa. Depois, só me reparar relativamente ao que disseste, embora em jeito de opinião, eu acho que a garantia da execução da obra, ou a garantia da obra, não se verificou quando o Ministro das Infraestruturas veio cá a Felgueiras e assinou o tal protocolo com o Fonseca, mas sim em 7 de fevereiro de 2017, quando foi apresentado o Programa de Valorização das Áreas Empresariais pelo Governo Central Socialista. Porque, de facto, foi aí que esta obra, esta construção da variante para Felgueiras, teve luz, teve o aval da parte do Governo da sua construção. Portanto, foi aí que foi garantido. Tomada a decisão política. É decisão política. Portanto, a partir daí, sabemos que esta obra vai avançar. Depois, houve, claro, sim, a questão de assinar o protocolo. Portanto, estávamos a falar de... isto foi em 7 de fevereiro que foi apresentado este programa, e, em final do mandato de Inácio Reveio, de facto, foi proposto assinar um protocolo em que o Governo, no fundo, não assumia nada. Na verdade, havia 85% da obra que eram assumidos por custos, por meios comunitários. Os 15% da compartilhação nacional, o Governo passava-os para a responsabilidade da Câmara, assim como os encargos, com o projeto e com a compra dos terrenos, a ditas expropriações. Entretanto, Inácio Reveio, na altura, e bem, penso que toda a gente concorda com isso, achava que isto não fazia justiça àquela promessa que tinha sido feita, então, a Fátima Felgueiras. E, então, fez aqui algum fim-capé e tentou negociar esta questão no sentido que o Governo assumisse a totalidade dos custos. Aliás, fez isso também com a questão da requalificação da Escola Manoel Faria e Sousa, em que conseguiu, com este fim-capé, com esta negociação, uma redução da taxa de compartilhação municipal de 15% para 7,5%. Entretanto, sim, até chegou a haver aqui um anúncio qualquer que até ameaçava por estar em tribunal. Mas isto foi um bocadinho, uma jogada de belão. Foi a própria Presidente de Câmara que teve uma conversa de banhão, digamos, no banhão. Sim, sim. E, eventualmente, uma questão de belão, alguma tentativa de pressão, se adequada ou não, muito sinceramente, não sei. Sei que, entretanto, houve eleições. Veio o Inácio Reveio perdeu as eleições, ganhou o Nuno Fonseca, e o Nuno Fonseca, logo a seguir, achou que deveria assinar esse protocolo que Inácio Reveio entendeu não assinar. Essa questão não questiono, até porque, claro, o quanto antes tivermos a estar, melhor. A verdade é que, passados três anos, poucos ou nenhum avanços tivemos. E, então, a Nuno Fonseca aceitou estes compromissos da parte de Felgueres. Só quando o Plano de Resiliência foi aprovado recentemente, no ano passado, ou este ano, já não me recordo. Já este ano. Este ano, sim, 2021. É que tivemos a novidade que, e eu digo isto com alguma dúvida, mas que, com certeza, que os 15% da compartilhação nacional que o Governo tinha passado para o encargo municipal e eu ser, então, assumido por âmbito deste Plano de Resiliência. Isso foi dito pelo próprio ministro doutor. Exatamente. Eu fico com a dúvida se, realmente, também vai cobrir o projeto e a expropriação. Porque a expropriação, e agora não me recordo, sei que o Sr. Presidente da Câmara de uma Assembleia Municipal já falou de um valor estimativo do custo da aquisição dos terrenos, que me pareceu, na altura, um milhão, não, tem que ser, eu acho que vai seguramente para quase outro tanto, na minha opinião, atenção, um bocadinho quase como jurista e percebendo que as expropriações normalmente costumam ser bons negócios, ou seja, o terreno normalmente é vendido ou é pago a um preço que o particular normalmente não conseguia vender se o posesse no mercado. Portanto, porquê? Porque há contas que estão terreladas juridicamente, há até um pequeno corte, muitas das vezes, de um terreno, de uma parcela, imaginemos, de 200 metros quadrados e, então, tem que se pagar aqueles 200 metros quadrados. Mas, depois, há a parte restante do terreno, que chama-se a parte sobrante, que ficou desvalorizada por causa de perder aqueles 200 metros quadrados. Essas concluímos, por exemplo, os polos. Portanto, essencialmente, é isso. Agora, e só para concluir mesmo... Entretanto, voltando a 2018, foi feito o acordo com o Governo, foi anunciada, do resto não fiz notícia sobre isso, foi anunciada a execução do Ministro da Execução do Projeto e, três anos depois... Pois, e a questão é que, eu, pessoalmente, um projeto moroso, pode haver quem saia? Eu não sei. Poderá até estar no PDM? Eu não consigo ler no PDM. Poderá estar, não. Num vislumbre que não esteja no PDM. Tem que estar. Tem que estar. Tem que estar. O que é que é que vai? Que terrenos é que vai atravessar? E nem atravessar ainda hoje temos como... Eu vou ouvir o Luís Paulo que me parece que tenho informação que vigiamos. Não, por acaso, não. Luís Paulo, como sabes, nós não conseguimos informação obtivemos, fizemos alguns canais oficiais junto à Câmara, não conseguimos obter informação, não sei se conseguiste, na parte da bancada que suporta politicamente o município, conseguiste alguns dados que nos possas aqui trazer e que nos possam aqui ajudar nesta discussão, nesta análise do assunto. Já vamos lá. Eu antes disso queria dizer uma coisa, que é, eu acho que felizmente este assunto hoje está ainda mais na ordem do dia do que estava no passado, porque este executivo assumiu a variante como uma prioridade, na minha opinião, e quis fazer deste projeto um projeto para avançar, para se concretizar nos próximos tempos. E, portanto, nós hoje também acho que estamos também a discutir aqui este assunto por causa disso, porque é uma prioridade. Em relação aos novos desenvolvimentos e ao ponto de situação, há uma coisa que nós já sabemos, tu já o disseste, o estudo de impacto ambiental foi dispensado, o que permite, como é lógico, encurtar o tempo para iniciarmos a obra, ou para, neste caso, iniciarmos a obra, neste caso, lançar ainda o concurso para a justificação da obra, que deve ser um concurso internacional. Estão também, já existem estudos geológicos, estão a acontecer estudos geológicos na zona. Se repararem, e eu fiz este exercício, porque me disseram e eu fui lá perceber o que é que estava a acontecer, existem marcações, estacas, por assim dizer, já marcações em alguns sítios, perto ali da própria rotunda de Moura, da Casa do Diabo, portanto existem marcações já neste sentido, e também o processo de expropriação está a decorrer. É natural que este processo, que é longo, ultrapasse todo um conjunto de etapas que têm que ser cumpridas. E isso parece-me que, claro, ou seja, se nós temos as expropriações ainda a decorrer, parece-me difícil... Já foi iniciado o processo? Sim, sim, o processo de expropriação está a decorrer... Está a correr bem? Isso já não sei, já saio fora do meu âmbito, mas, segundo sei também, as declarações de autoridade pública também... Então já está a decorrer o processo de expropriação? Estão a avançar já também para as expropriações. E, portanto, o processo está a avançar, o processo não está parado, o Instituto tem trabalhado sobre o assunto, e o que é bom é natural de alguma coisa. O processo esteve parado há muito tempo, este Instituto mais ou menos assumiu como uma prioridade, está a trabalhar nele, e ele tem a cumprir todos estes formalismos legais, técnicos, para que a obra e o processo possam avançar. E eu acho que, mais tarde ou mais cedo, iremos ter boas notícias, e essas boas notícias são o lançamento do concurso para a adjudicação da obra. Aldeus, sei que és crítico em relação a este processo, realmente o facto de estar a ser tão memoroso. O que é que nos dizes sobre isto? Qual é a tua opinião em termos genéricos? Faz sentido que, três anos depois do anúncio que um pouco em circunstância de que finalmente havia uma luz no fundo do túnel, estejamos ainda, aparentemente, numa situação em que não há ainda condições para se avançar com o anúncio da abertura do concurso. Não, eu acho que isto é um processo errático e não se justifica esta morosidade em termos de passar para a execução desta obra. Isto, como o Lionel falou, tem muito a ver com as ligações que são feitas às áreas empresariais. Verdade seja dita que este executivo dê um passo importante relativamente à criação da zona industrial das Barrancas em Revenhado e também relativamente à tentativa de valorização de cabeça de porca, mas não nos podemos esquecer também de uma coisa, é que a zona industrial de regadas, de acolhimento empresarial de regadas, que vai ter benefícios fiscais bastante mais interessantes do que aqueles que acontecem no Conselho de Regadas Fácil, vai ser, ou seja, vamos ter aqui um município vizinho a beneficiar bastante desta ligação. Mas a partir do momento também em que foi decidido que no PRR haverá uma compartilhação a 100% da execução desta obra, portanto isto também deixa de ter impacto, isto porque os 15% que estavam destinados à Câmara Municipal de Felgueiras passam a ser assumidos no âmbito do PRR. Obviamente que isto não se justifica esta demora na execução. Nós vemos outros, Castelo de Paiva já tem o processo praticamente ou finalizado, vemos paredes de cor também cuja obra já está muito adiantada, teve ali uma ligeira interrupção devido ao aparecimento de vestígios arqueológicos que foi preciso trabalhar mas está também já bastante avançada e aqui em Felgueiras de facto não há muita justificação para que em 2017 tenha sido anunciada a sua inclusão neste programa de valorização e de acesso às zonas de acolhimento empresarial, industrial, chamemos-lhe como quisermos, para que em 7 de novembro de 2018 Pedro Marques, na altura Ministro das Infraestruturas, tenha vindo a Felgueiras assinar o concurso para a execução do projeto e o projeto ainda não está finalizado, tanto quanto sabemos, pelo menos não foi apresentado que o projeto está finalizado, ou seja, podemos considerar que foi, por um lado, uma valorização do Ministro do Partido Socialista, que depois veio a Felgueiras como candidato ao Parlamento Europeu, mas na verdade as coisas não mudaram muito. E depois parece que houve aqui um hiato porque o município não tinha condições financeiras para assegurar os 15% de compartilhação que eram necessários para a execução da obra, ou seja, daquilo que foi anunciado esta ligação serão à volta de 5 km, isto terá um custo avaliado em 8 milhões de euros, pelo menos foi isso que, em torno de Laranjo, na altura apontou como sendo o custo desta infraestrutura e pareceu que a autarquia não tinha os 15% para fazer face a esta infraestrutura, tão essencial como nós sabemos. E depois, em 2020, em janeiro de 2020, portanto faz um ano, no próximo mês, que foi a Câmara e as infraestruturas de Portugal anunciaram que já tinham decidido o traçado. Portanto, um ano depois do traçado ter sido decidido, e eu acho que isto é um processo pouco transparente, porque um traçado de uma via tão estruturante como é esta, deveria ter sido, pelo menos, discutido com a oposição, discutido com os principais atores políticos e sujeito à fiscalização por parte da Assembleia Municipal, para perceber. Porque há sempre, parece que este executivo, que usou exatamente a mesma justificação para a zona de acolhimento empresarial ou para a zona industrial de revinhados, ou exatamente a mesma justificação. Nós não queremos partilhar informação para que não haja especulação imobiliária. Mas será que, em determinado ponto, quem tenha acesso privilegiado à informação, que não é tornada pública, de facto não possa ter um benefício? Deixa-me ouvir-lhes, Paulo, sobre isso. Paulo, achas que, me diz o Helder, que tinha havido falta de transparência neste processo? Bom, isso é... Já discutimos isso, se não falha a memória, também há uns meses atrás, no programa, que é... Eu acho... Este argumento, apesar de tudo, é um argumento forte, na minha opinião. E é um argumento forte no sentido de a calcular também os interesses do município e dos felgarentes. E, portanto, eu acho que é um argumento forte e que é muito válido. Eu queria só dizer uma coisa. Houve uma comparação entre a variante Cabeça de Porca, com o Helder Frias, com a variante em Castelo Paiva... E a parede de escura. São processos... 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 O de Castelo Paiva é totalmente distinto. Há tudo... Cabeça de Porca... Estava levado também no mesmo programa. Certo, mas estava em processo muito mais avançado. Há uma coisa que tem que ser dita. E honra seja feita. E temos que dizer a verdade, eu gosto de dizer a verdade. Este executivo colocou este processo no ponto mais avançado em que ele já esteve até o momento. E eu acredito... Está, Paulo, mal fora se isso também não tivesse acontecido. E eu acredito que o processo vai avançar ainda mais e que teremos boas notícias em breve. Agora... É normal... Desde que o em breve não signifique... Desde que o em breve não signifique que o primeiro-ministro em exercício e recandidato às eleições legislativas venha colocar a primeira pedra da variante durante, em período pré-eleitoral. Isto já não sei. O Helder é capaz de ter informações privilegiadas sobre isto? Não, isso é possível. Porque ele é... Sempre é possível que sim. Não houve ainda lançamento de obra para o concurso, portanto, isso é completamente possível. Mas... Só se for assim um gesto simbólico, diria. Não me parece. Mas acho que... Não te parece, não. Não vai acontecer. Não me parece que isso vai acontecer. É completamente impossível. Mas o Helder pode ter informações privilegiadas sobre isto, digamos de alguma proximidade... Eu nunca tinha que colocar nenhuma primeira pedra sem que haja o prévio a abertura de concurso público. Mas é isto, eu volto a dizer, é importante... Mas isto também é apretado. É importante... Já havia muitas coisas, mas... É importante que este processo corra novamente, que este tipo de formalismos legais e técnicos sejam cumpridos. Volto a dizer, o processo está a avançar. Ele tem avançado. Nós temos, já falei aqui, nós temos indicações claras de que isto está a acontecer. O estudo de impacto ambiental, que era um assunto... Não, não é um estudo de impacto ambiental. Não, não. Foi dispensado, mas é isso que eu estou a dizer. Mas o facto de ele ter sido dispensado é uma nota clara de que o processo está a avançar e está a ser trabalhado a questão. E, portanto, termos alguma calma é natural. Todos nós queremos que o processo estivesse já em execução e pudesse já estar concluído. Certamente que se nos oito anos do PSD o processo tivesse avançado mais, se calhar hoje já podíamos estar nessa fase, não estamos... Mas a verdade é que esta obra não faz já aquilo que têm sido as obras desse Executivo. Porque, na verdade, eu lembro-me que na Páscoa de 2020, o Sr. Presidente de Câmara, em Fevereiro ou em Janeiro, anunciou que se as obras de revitalização da cidade de Felgueiras não estivessem concluídas, eu iria... Na Páscoa de 2020. Não foi o Sr. Presidente, foi o vereador João Carlos. Ele seria intransigente com os empreiteiros, a verdade é que... Agora já estamos a falar da variante. Já fui desmontado aqui algumas coisas e agora a variante já era... A verdade é que as obras não foram concluídas. Depois, as obras da Praça Vasco da Gama estão interrompidas há não sei quanto tempo e a verdade é que este processo da variante, estamos a falar de 5 km. Se nós estivermos a falar de... Mais! Para construir 5 km. Se nós estivermos a falar para construir 5 km, nós vamos ter que esperar 10 anos para termos isto, de facto... Vamos ouvir o Linel. Há bocado o Luís Paulo mandou aí uma dicadrozinha ao PST. De facto, 8 anos de governação social-democrata na Câmara de Felgueiras e não se avançou praticamente um milímetro. O PSD também sendo muito mal da fotografia neste dossiê. Não. O PSD é ajustado no PSD. Foi em 7 de fevereiro de 2017, na gestão do PSD de Felgueiras, que esta obra saiu no programa de valorização das áreas empresariais. Portanto, foi em 7 de fevereiro de 2017, no executivo PSD, que houve esta garantia. Agora, se foi só ao final de 8 anos, sim, de facto. Agora, também não sei quando é que a Fátima Felgueiras assinou o protocolo, mas sei que foi nos anos 90. Portanto, demorou mais de 8 anos também até conseguir isso. Mas, sim, com aquela cota de responsabilidade deveria ter sido muito mais cedo. Agora, o que, e o Hélder, por acaso, acho que eu percebi o que o Hélder quis dizer aqui, é que o Luís Paulo tenta justificar este atraso destes 3 anos como os 8 anos do PSD. De facto, se calhar... Não, não foi isso. Não foi isso. Não, não. Estão a... Ah, já podíamos estar mais avançados. Todos nós queríamos que a obra até pudesse ter arrancado... Sim, mas tu justificaste que o PSD é em 8 anos. Sim. É natural. Eu acho que o Sr. Carita tem feito o trabalho dele. Quando digo o Sr. Carita, digo o Instituto do Sr. Carita, tem feito o trabalho que tem que fazer. E eu acho que, se calhar, no passado... Devagar, devagarinho. No passado... Mas não estávamos parados. Eu acho que não estávamos parados. E o que interessa é a atenção. Eu há um bocado em... Mas a verdade é que ainda nem... É engraçado, porque estamos a falar de uma obra que... Nós falamos desta obra há mais de 20 anos. O Sr. Carita está no Instituto há 4. Modéstia... Modéstia à parte... Eu acho que o Sr. Carita já fez mais para esta obra, com todo o respeito que tenho, por todos os outros executivos. Mas acho que já fez mais para esta obra do que todos os outros executivos passados. Não nos podemos salvaguardar ou justificar com aquilo que foi feito mal no passado. Mas a verdade é esta. A verdade é esta. Todos queremos a obra e que a obra se inicie, que a obra esteja executada. Eu acredito que isso vai acontecer, mas a verdade é esta. É que eu acho que este executivo, modéstia à parte, já fez mais para esta obra do que... Mas isso é da percepção pública. Porque se nós formos rigorosos e sem qualquer paixão, sem estarmos apaixonados por quem quer que seja, transitaram do executivo anterior a revitalização urbana de Felgueiras. Foi vendido como estando concluído, como iria sendo concluído, mas a verdade é que a revitalização urbana de Felgueiras, mesmo as primeiras fases, não estão concluídas. Aquilo que tem sido, sobretudo, vendido é percepção. Pronto, deixa-me só concluir. Deixa-me só concluir. Eu queria concluir com aquele ponto de ordem do Luís Paulo. Não, mas, atenção, está fora de questão. Mas o Beller interveio logo. Este executivo, ao assinar o protocolo, deu um adiantamento na questão. Agora, o que se lamenta é que, ao fim de três anos, não tenha havido a evolução que esperávamos. Mas isto não pode ser dito em um tom de crítica de que este executivo não está a fazer nada. Não é isso que se está a dizer, ao ponto de já ser repetitivo, que vem o Luís Paulo, faz parte do argumentar assim e acredito. Ah, mas vocês em oito anos aí nem fizeram nada. Pronto, já percebemos isto. Mas deixa-me só, aqui, uma questão que é muito importante e ele tem que fazer uma pergunta muito rápida. Concluímos, temos que passar para o segundo termo. Mas eu acho que é importante esta questão. Mas vocês queixam-se, queixam-se que o programa é avançado extenso. O Luís Paulo, há bocado disse, me confio. Agora, Armindo, agora estou sendo entrevistado. Não, 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 é uma pergunta. Não é uma pergunta porque há bocado acho que disse que a expropriação já está avançada. Não, não, as expropriações estão avançadas. Pela Câmara Municipal? Estão a avançar. Pela Câmara Municipal? Não, isso também foi esclarecido. A expropriação, o valor da expropriação e os 15% vão ser assegurados pelo PRR. Mas quem é que está, eu pergunto isto porquê, porque custa-me acreditar que o Governo, que o Governo deixe que seja uma Câmara Municipal qualquer a negociar aquilo que outros vão pagar. Eu isso, eu isso, eu isso. Eu sei que as expropriações estão a avançar e estão neste momento a decorrer. Vamos concluir. Ó Belgar, vamos concluir. Deixa-me só deixar uma nota, porque eu acho que isto foi a falta de transparência que existiu, que é, define-se um traçado mais à esquerda ou à direita, mais ao centro, e isto tem impacto nos terrenos que são afetados e nas pessoas que são afetadas. E as pessoas percebem exatamente o que isso quer dizer, devido a essas expropriações. Por isso é que teria sido muito importante não ficar voltado e refém da especulação, bulgar e justificações adjacentes para não ser transparente. Muito bem, Alder Quintala. Eu retomo a palavra, a ponto de ordem do Luiz Paulo. Como é que disseste este Executivo? Já fez mais de quatro anos por este dossiê do que o PSB em oito. Foi isso que disseste, basicamente? É uma convicção minha, com o respeito que tenho, pelos outros Executivos já passaram pela Câmara desde então, mas é uma convicção que tenho e eu acredito que ela é real. Ficamos aqui com o contraponto do Luiz Paulo aos argumentos do Lionel e do Alder. Encerramos assim este primeiro tema, vamos entrar no segundo tema, que é o tema habitualmente indicado pelo nosso painel. Hoje é o Lionel Costa a fazer. Lionel, vamos falar novamente da questão do lítio. A questão foi tratada na Comissão Permanente de Amarante, da semana passada. O Amarante está incluído na mesma zona de Felgueiras, como por uma zona para potencial por inspeção do lítio. Isso inspirou o Lionel a desafiar os demais companheiros do painel para a discussão deste tema. Um tema que te preocupa também aqui em Felgueiras. Sim, fui inspirado por isso e porque, de facto, penso que foi no dia 10, na semana passada, no dia em Caravans, não tenho certeza, que terminou o prazo da consulta prévia do estudo do impacto ambiental sobre a questão da prospecção e pesquisa do lítio. E este assunto preocupa-me desde logo porque este é aquele assunto que é um dos símbolos das galambadas da corrupção do governo socialista. Toda a gente sabe o que aconteceu em Montalegre e, portanto, este é e foi mais um dos processos que foi muito obscuro e eu acho que continua a ser. Isto porquê? Porque está-se a pedir às câmaras municipais que deem um parecer sobre uma coisa que não fez parte de campanhas, que não fez parte de manifestos eleitorais. Claro que a Câmara Municipal tem legitimidade para dar pareceres e tomar decisões porque está em exercício. Mas, no fundo, eu acho que aqui até há uma pouca falta de legitimação porque a Câmara Municipal, as câmaras municipais, como não lançaram isto nos seus manifestos, as pessoas não sabem o que esperar do município. Portanto, eu acho que aqui também temos, não só em Felgueiras, mas sobretudo em Felgueiras, aqui um acrescido ocultismo, falta de transparência, falta de promoção do debate que estamos agora a fazê-lo para perceber... A responsabilidade de quem? Da Câmara? Acho que seria a Câmara a promover esse debate? Sim, acho que sim. E isto porquê? Porque, vamos ver só a atitude da Câmara Municipal de Felgueiras, que foi contrária à maior parte das câmaras municipais, que se manifestaram contra, ou o sentido da consulta pública foi contra a prospeção e a pesquisa de litio nos seus territórios. A Câmara Municipal, não. Aqui mesmo ao lado, Amarante e Mondinho de Basto foram manifestamente contra. Indagaram as suas razões, há umas que nos dizem respeito a todas, outras muito próprias das suas regiões e tiveram o cuidado de publicitarem e darem a conhecer aos seus munícipes as razões. Já em Felgueiras não tivemos isso. Em Felgueiras tivemos um voto a favor, digamos assim, um sim à prospeção e pesquisa do litio, embora camuflada numa espécie de condicionamento ao PDM. O que se diz é o seguinte. Ok, em Felgueiras podemos, pode-se pesquisar e fazer a pesquisa do litio, ok? Mas só na área que já está delimitada no PDM. Temos que ter cuidado, muito mais que não seja, no SPOT. Bem, isto levanta-me aqui uma questão. Ou seja, esta questão já foi discutida quando da revisão do PDM? Já existia uma área delimitada onde se poderia fazer esta prospeção? Ou esta área já existia no anterior PDM e agora manteve-se? Portanto, fico aqui um bocado na dúvida porquê que só em Felgueiras... Aliás, um colega nosso do PS, no programa de Amarante, disse qualquer coisa como... E eu apontei aqui, agora me estou a encontrar aqui nas minhas notas. Qualquer coisa como é? Mas alguém vai querer prospeção nas suas terras? Pelos vistos, em Felgueiras, o voto, pelo menos do que eu interpretei da deliberação municipal, sustentada num parecer que me parece, pois, mas parece-me muito pouco técnico. Político. Parece-me um parecer só político, de um técnico que penso que até está adstrito, pelo nome, e espero não cometer aqui algum erro, que está adstrito ao PDM. Claro que tem aqui também uma questão que está a ver com a gestão do território, mas que só vem dizer, cuidado, pode-se, mas se respeitar o PDM. Não vem aqui, não temos nenhum parecer técnico, mas em termos de questões paisagísticas, ambientais, do impacto que vai ter para as populações. Portanto, eu acho que aqui houve uma falta de debate. Acho que os presidentes de junta, mais não fosse porque não se conseguia fazer uma espécie de um referendo, até porque também ainda estamos numa questão, num ponto ainda demasiado embrionário da situação, os próprios presidentes das juntas envolvidos também se deveriam pronunciar. Portanto, tivemos aqui um parecer que foi um sim. E porquê um sim? Porque é que Mundim e Amarante disseram claramente que não. São câmaras PSD. É aqui a nossa Câmara por ser PS. Será que foi isto que motivou este sim? Quando demais, toda a gente diz, até o colega da nossa Comissão Permanente de Amarante, disse que alguém quer prospeção de elite no seu território. E agora pergunto, na perspectiva em que foi dado um passo inicial para numa determinada área ser feita esta exploração, ainda não, mas o passo inicial para que a seguir venha uma exploração, qual é o retorno, a compensação, o benefício que o nosso território vai ter por este impacto negativo, quer ambiental, paisagístico, qual é a compensação que existe? Acho que ninguém sabe. Não sabem. Não. Podíamos indagar aqui muita coisa, se calhar vamos ouvir, mas... Daniel, vamos passar agora a ouvir os polos. Polo, tu és jovem, és o mais jovem aqui do painel. Habitualmente os jovens... Também é difícil. Pela tua idade, não pela nossa. Obrigado. O habitualmente os jovens têm uma preocupação mais acentuada para o amendamento para as questões do ambiente, as questões do impacto ambiental, etc. A sustentabilidade, confio. Estavas à espera de um posicionamento diferente da Câmara Municipal, eventualmente um pouco mais prudente relativamente à concessão deste dossiê. Eu pensei que admitiu e não foi, como o Amarante e o Mondinho, que foi tão categórico na oposição à realização destes trabalhos de prospeção. Eu confesso que sobre este assunto tenho ainda muita pouca informação. Há uma coisa que é certa. E indo responder daqui a nada à tua pergunta. Acho que é importante estudar muito bem a questão. E quando digo estudar, digo estudar tecnicamente, discuti-la publicamente, discuti-la politicamente, com as diferentes partes interessadas, perceber em que é que consiste, que vantagens, se bem que aí, que desvantagens, que impacto é que traz para o meio, para a biodiversidade, para aquele local, para o seixoso. É preciso discutirmos isto muito bem. E é preciso deixar isto muito claro para depois podermos tomar decisões convictamente, decisões acertadas, que têm em conta todas as variáveis que são afetadas por este tipo de decisões. É importante esclarecer também uma coisa. O que é que é uma prospecção? É uma prospecção e é importante esclarecer isto. A prospecção é um estudo. Faço um estudo geológico. Vai-se perceber naquela área, naquela zona, o que é que, entre aspas, lá e há. Em quantidade, algumas concentrações também. E perceber aqui, fazer um estudo geológico, fundamentalmente, àquela zona. E eu acho que isso aí, com todas as reservas que eu posso ter sobre o assunto, eu acho que isso aí não é mau. Porque é importante podermos perceber o que é que ali temos, de alguma forma. E, portanto, isso não é mau. E acho que isso corre agora à tese do estudo, de estudar a região, aquela área em que estão, e depois de poder avaliar muito bem o que está ali, ou o que pode ali ser feito. E digo isto sem problema nenhum, ouvindo toda a gente, as partes interessadas, as pessoas mais próximas daquela zona, tendo muita cautela, reserva sobre o assunto, porque, como disseste, é uma questão de sustentabilidade, é uma questão ambiental, e, portanto, é importante olharmos para aquele assunto de uma forma muito informada, que é um cautela, para podermos tomar a melhor decisão possível. E acho que a sondagem, mais ou menos, o estudo daquela área, pode ajudar a fazermos isso. É importante estarmos informados, bem informados, tecnicamente, também, sobre o assunto. E eu acho que isto é importante, porque a decisão não deixa de ter em conta fatores técnicos, que são muito importantes e que podem ser esclarecidos pela sondagem, pelo estudo. E, portanto, eu acho que é importante falarmos sobre isto de uma forma bem mais informada e com muita mais informação do que aquela que temos agora. Para mim, torna-se muito difícil, e confesso, normalmente nós falamos sobre isto. Quem gosta de política e de salgueiras já percebeu que isto começa a estar na ordem do dia e que se vai falando sobre o assunto. E, naturalmente, que as pessoas falam, nós falamos sobre isto. E, às vezes, perguntam-me, qual é a tua opinião? Eu confesso que é difícil tomar uma opinião ou uma posição sem ter... Eu sinto, pelo menos nós sentimos, e eu falo por mim, que tem muita pouca informação que me permita tomar uma decisão muito clara sobre o assunto, com as reservas que já coloquei aqui, em cima da mesa, e que me preocupam, como é lógico. Aldo Quintela, os vossos colegas da Comissão Permanente de Amarante, do Expresso de Amarante, no programa que realizaram, foram anários, portanto, aí houve unanimidade, e manifestaram uma enorme preocupação relativamente ao impacto que pode haver da realização da prospecção de relítio no Conselho de Amarante. Comungas da preocupação dos... Até porque são conselhos vizinhos, portanto, são confinantes, as áreas são confinantes. Comungas da preocupação dos vossos colegas de Amarante, da Comissão Permanente? Absolutamente. Eu concordo absolutamente com tudo aquilo que os nossos colegas de Amarante, da esquerda à direita, ou da direita à esquerda, se pronunciaram, e eu sou contra a exploração de lítio no Seixoso. Aliás, ouvindo várias pessoas, aliás, o Seixoso hoje representa e tem representado também uma invasão por parte de plantações vitícolas, que também têm descaracterizado o próprio Monte do Seixoso. Portanto, nós não podemos, nós temos, e esta é uma questão que eu acho... Você acha que as explorações vitícolas? Ah, mas também há um tipo de... Também dizem uma exploração mineira, também, claro. Talvez eu tenha muitas entidades... Mas isto já vem do passado. Sim, exploração mineira existe. Mas isto já vem do passado. Mas eu acho que o... e se nós quisermos, e eu acredito que este Executivo está preocupado com o aspecto ambiental, com os ecossistemas, mas... Tem de estar, tem de estar. Devia estar. Tem de estar. Basta ver aquilo que acontece com o Monte Santa Gritéria para perceber que não é bem assim. Basta ver aquilo que tem acontecido ao nível da desflorestação no Monte Santa Gritéria e sabemos que há estudos ambientais que comprovam que a existência de árvores e de reservas ecológicas junto às cidades contribui para a sua sustentabilidade até em termos climáticos. Ué, mas não está prevista a replantação com árvores autóctones? Pois, não sei até porque aquilo que está previsto... Foram retirados os eucaliptos? Porque aquilo que está previsto... Mas aquilo que está previsto é a replantação de árvores autóctones. Porque aquilo que está previsto e que nós conhecemos é que vai ser implantado a expansão do cemitério municipal, invadindo ainda mais, aproveitando o Monte Santa Gritéria. Ou seja, aquilo que deve ser uma reserva ecológica florestal absolutamente intocável... E até a possibilidade de construção de habitações particulares em áreas que passaram a ser urbanizáveis por este ano. Eu, aliás, poderia dar algo... Resuscitando um projeto antigo... Antigo, que estava delimitado, que foi parado porque estava em reserva ecológica e que agora, com este novo plano de diretor municipal, foi novamente revertido. Ou seja, aquilo que deveria ser, de facto, a preservação ambiental, e eu não me quero fugir do tema, a verdade é que está a acontecer. Voltando ao lítio. E voltando ao lítio e voltando ao Monte Seixoso, de facto, olhando para aquilo que existe aqui à volta, só o município de Felgueiras disse sim. Sim, obviamente, delimitado àquilo que está no PDM, que são os espaços de exploração de recursos energéticos e geológicos, mas disse sim. Enquanto todos os outros municípios, o município de Amarente foi absolutamente desfavorável à proposta de lítio no concelho. Inclusivemente até com uma associação cívica que é para o Tâmega. Absolutamente transparente. Nós não queremos. Mas a Câmara de Felgueiras adotou uma posição absolutamente contrária. Sim. E nós não estamos a falar de uma exploração pequena. Porque a parcela que está naquele plano que foi sujeito à avaliação pública, estamos a falar de mais de 5 mil hectares da zona de Seixoso, ou da zona do território municipal de Felgueiras. E o município está a dizer que o coto mineiro que está delimitado no PDM é à volta de 78 hectares, 79 hectares. Mas a verdade é que, primeiro, Nuno Fonseca disse, eu sou por princípio contra a exploração do lítio. E agora aquilo que aconteceu, da forma que o Lionel disse, assim, um pouco discutido, muito na sombra, com falta de transparência. Da mesma forma que o traçado da variante Cabeça de Porco é, ok, nós estamos de acordo desde que seja nesta zona. Portanto, acho que, e o PSD votou contra, numa posição que já teve ao longo do tempo sempre... Sim, tem sido coerente nesse sentido. Tem sido coerente nesse sentido. E eu acho, de facto, que deveria a posição do município de Felgueiras ser contra. Agora, agora eu percebo, eu percebo que não possa ser contra. Mas sabe o quê? Por questões de natureza política? Eu acredito que sim, que têm sido por questões de natureza política que têm adotado aqui uma posição de mim. Vamos, então, entrar no nosso período final da nossa comissão permanente, é o período em que os nossos habituais elementos do painel, do painel residente, faz deixar as suas notas finais. Começamos de novo pelo Lionel, com as notas finais para hoje. Tem quatro notas, mas muito rápidas, muito rápidas. Finalmente, eu não tinha quatro notas. E só quatro. Mas tudo boas notícias. A primeira boa notícia é que as obras da Praça Baixo da Gama retomaram, de facto. E eu ia dizer isso agora. E espero que, contrariamente ao que tenha acontecido com todas as obras deste executivo, que, de facto, não tenham mais atrasos do que o que têm tido, porque, de facto, é muito bom quando elas são concluídas, mas, enquanto não são concluídas, causa muitos constrangimentos. A segunda boa nota, na sequência da nota que eu dei na semana passada, a questão de António faria ficar na lista de deputados do PS pelo Distrito do Porto, no 22º lugar, é uma boa nota para Felgueiras, porque, apesar de ser um lugar não elegível diretamente, num cenário como a que aconteceu na legislatura anterior, pode haver uma substituição. Uma boa notícia para Felgueiras. Sim. Depois, outra boa notícia para Felgueiras, embora aqui com um início de ironia, depois da incapacidade da Câmara Municipal de Felgueiras executar 1 milhão e 600 mil euros de saneamento neste ano de 2021, isto é categórico, foi a Assembleia Municipal... Foi anunciado agora na Universidade. Vai agora, em 2022, executar este 1 milhão e 600 mais 400 mil euros. Mais 400 mil euros. Portanto, é positivo que seja em 2022, porque de 2022 não passe para 2023, porque, de facto, para não haver sempre o mesmo anúncio das mesmas coisas. Depois, por fim, bom Natal a todos vocês, a todos os ouvintes e um bom 2022. O Leonel já se está a antecipar, já se está a antecipar, e no final vão perceber porquê. Luís Paulo, as tuas notas finais. Não muito distintas da... Não estou diferente. Vocês consertaram, não vejo? Não, é uma nota positiva. É uma nota positiva. Com a concentração da reunião da Comissão Permanente da Assembleia Municipal. Não, mas é uma nota positiva acerca do investimento de 2 milhões de euros em saneamento, da rede de saneamento. Estamos a falar de cerca de 21 quilómetros de rede de saneamento. Aliás, foi uma notícia também no Expresso de Felgeiras. É importante, determinante, uma aposta do atual executivo. Isso foi dito várias vezes na campanha. E esperar que se repita ao longo dos anos. É um investimento mais ou menos desta natureza. 2 milhões de euros por ano é... É um esforço muito grande. É o plano do atual executivo, em 10 anos. É necessário para conseguirmos atingir níveis de cobertura, que eu diria interessantes. E depois era também desejar um bom Natal a todos, um bom Natal aos Felgeiras também, e agradecer o facto de cá estarmos. Estão todos com pressa, tipo, para o Natal. Hélder, as tuas notas finais. Eu sei que isto, as notas finais não são para comentar as notas dos outros colegas, mas de facto eu fico muito satisfeito, ou, ironicamente, obviamente, como o Rui Rio também, naquele tweet. Mas eu fico muito satisfeito que o Luís Paulo esteja muito satisfeito, porque em 2022 se vão investir 2 milhões de euros, sendo que em 2021 se tinham que investir 1,6 que transitaram para 2022. Portanto, isto parece uma pescadinha de rabo na boca. O investimento de 2021 passa para 2022, mas ficamos muito satisfeitos por isto transitar. Parece que são outros 2 milhões. Mas o que importa é a mensagem, é o marketing político, eu percebo absolutamente isso. Não, obstante isso, é uma boa notícia. Certo, só que anteriormente existiu uma má notícia de que 1,6 milhões de euros que deveriam ter sido investidos em 2021, que é quase equivalente àquilo que se anuncia que vai ser feito em 2022, não foram capazes de concretizar. Só isso. Notas finais. Parabéns à Escola Superior de Tecnologia de Estante Felgueiras pelos 22 anos de vida aqui nesta região. É um fator, eu lembro-me de quando nós tivemos uma comissão permanente em que falámos sobre os fatores diferenciadores do Conselho de Felgueiras. Esta instituição é claramente um fator distintivo, diferenciador, absolutamente um driver desta região. Portanto, parabéns a todos os que fizeram isto. E é sintomático esta cozinha da casa do Corral onde estamos hoje. Parabéns a todos que fazem a Escola Superior de Tecnologia de Estante todos os dias. Depois também de passarmos... Pois parece-se alegre, acho que também desta forma se associou... Nós não conseguimos passar cá na semana em que faziam 22 anos. Nós tentamos. Mas agora a honra seja feita de irmos cá. Nós não conseguimos fazer o agendamento, até foi o Hélder que me ajudou nesse processo, não foi possível, pelas questões que foram alheias, fazer o agendamento, para coincidir com o aniversário, mas... Mas os mesmos estamos cá hoje. Alguns dias depois estamos cá, ainda no ano em que... Ainda no ano em que... Próximo, próximo do ano em que... Próximo do ano em que... Próximo do ano em que... E depois, passando para uma outra instituição de ensino superior politécnico, que também me diz muito, o Instituto Politécnico de Cava do Idoado, em colaboração com a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, apresentou esta semana o anuário que já tem mais de 20 anos relativamente à avaliação das autarquias e ao benchmark das autarquias, alguns dados importantes. De facto, Felgueiras não é o melhor município em termos de contas desta região, aliás o município de Felgueiras só se notabiliza porque foi o 32º município com maior aumento do orçamento inicial em 2021, infelizmente já tivemos 16 ou 18 alterações orçamentais que reduziram o orçamento, portanto, diz-lhe isto, mas de facto aquilo que o orçamento, que este estudo prova é que há uma melhoria da qualidade da gestão dos municípios e de ressalvar que há aqui de facto, e temos que ressalvar isto, o município de Marco de Canaveses, no ranking global dos municípios do Distrito do Porto, com melhor pontuação global, Marco de Canaveses é o quarto município a nível do Distrito do Porto, portanto, é muito relevante aquilo que acaba por conseguir. Ficamos aqui a começar a nota, Marco de Canaveses, cuja Presidente foi eleita no, exatamente no mesmo ano em que foi eleito no Fonseca, presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, não obstante os resultados agora serem um pouco diferentes. Colastres do Ipeca, onde apoiaste o evento que és de ser de qualidade. Só de ser, sim, convidado. Muito obrigado, Álvaro, muito obrigado, Luís Paulo, muito obrigado, Lunel. E boas festas, claro. Eu ia justamente falar sobre isso, os nossos companheiros foram dando nota que já se foram dando e deixando aqui as suas votos de boas festas, isto porque ainda estamos a alguns dias do Natal, mas foi decidido de forma colegial aqui pelo painel, em articulação com a direção do jornal, não fazermos a nossa Comissão Permanente de Felgueiras nas próximas duas semanas, por dificuldades de agenda, alguns dos elementos têm compromissos de natureza pessoal que os impede de estarem presentes. Decidimos então suspender as nossas próximas duas edições, as próximas duas semanas, também para que possamos todos vivenciar a quadra da polícia que se dizia, vamos voltar em janeiro, nos primeiros dias de janeiro, para retomar o ritmo habitual das nossas Comissões Permanentes. Esta Comissão Permanente foi realizada aqui nas instalações da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, aqui na Casa do Corral, aqui na antiga cozinha, na casa onde outrora existiu aqui uma propriedade agrícola, hoje é um estabelecimento de ensino superior do Politécnico do Porto, um prestigiado estabelecimento de ensino superior, que tem dado um relevante, como disse o senhor da Quintela, um relevante contributo para o desenvolvimento económico da região do Tamgui e Sousa e não só. Agradecemos a todos que nos ouviram e nos viram durante os últimos minutos, aproveitámos para desejar a todos um Feliz Natal, umas boas entradas e um ano de 2022 francamente positivo e prometemos novamente voltar, portanto, como entre resto tínhamos dito há pouco, nos primeiros dias de janeiro para retomarmos o ritmo habitual da nossa Comissão Permanente. Legenda Adriana Zanotto